Duriduduru Meu tempo é curto, o tempo dela sobra Meu cabelo é cinzo, o dela é cor de abóbora Temo que não dure muito a nossa novela Mas eu sou tão feliz com ela Meu dia voa e ela não acorda Vou até a esquina, ela quer ir pra Flórida Acho que nem sei direito o que é que ela fala Mas não canso de contemplá-la Feito avarento com dos meus minutos Cada segundo que se esvai Cuidando dela que anda no outro mundo Ela que esbanja suas horas ao vento Ai, às vezes ela pinta a boca e sai Fique à vontade, eu digo Take your time Sinto que ainda vou penar com essa pequena Mas o grosso já valeu a pena Meu tempo é curto, o tempo dela sobra Meu cabelo é cinzo, o dela é cor de abóbora Temo que não dure muito a nossa novela Mas eu sou tão feliz com ela Meu dia voa e ela não acorda Vou até a esquina, ela quer ir pra Flórida Acho que nem sei direito o que é que ela fala Mas não canso de contemplá-la Feito avarento com dos meus minutos Cada segundo que se esvai Cuidando dela que anda no outro mundo Ela que esbanja suas horas ao vento Ai, às vezes ela pinta a boca e sai Fique à vontade, eu digo Take your time Sinto que ainda vou penar com essa pequena Mas o grosso já valeu a pena Tchau 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 Tchau